Oi, gente! Ai, tá frio hoje de novo. Tudo bem com vocês? Acho que tá muito sol aqui. E aí, como vocês estão? Mais uma vez aqui no Falando de Deus, essa playlist maravilhosa. E viva! Rumo a dois mil inscritos pra mais. Se inscreve no canal, curte o vídeo, vem com a gente. E é isso. Hoje eu vou fazer comentários sobre esse livro, continuar em seus passos, o que faria Jesus? De Charles e Richeldo. Olha só, se você não assistiu os outros vídeos, assista, assista todos, devore. São muito boas, tá bom? Capítulo 29, página 248. O café da manhã na comunidade era a única hora do dia em que todo o grupo se reunia para desfrutar de momentos de descontração e confraternizar. Era quando as pessoas dividiam experiências e também se divertiam. O bispo e o doutor Bruce costumavam contar casos e histórias engraçadas. Era um grupo de discípulos bem-humorados, apesar da atmosfera de dor e tristeza que o cercava constantemente. O bispo costumava dizer que o bom humor era um dom de Deus e, em seu caso, era a única válvula de escape para toda a pressão que costumava pesar sobre ele. Olha só, ontem estava lendo os vários livros que eu leio, os meus trechos diários. E, na verdade, no dia anterior eu não tinha lido. Ontem, no momento que eu fui ler os livros, não estava muito bem. E, no outro livro, não nesse, antes de eu ler esse trecho, estava falando sobre bom humor. Eu li só esse trecho, eu peguei essa, vou pegar essa palavra, essas duas palavrinhas, bom humor. Essa expressão, bom humor. E vou pegar para mim e vou orar que eu vou enfrentar tudo com amor. Até eu falei para Deus, bom, se for ver bem, eu acredito que sou uma pessoa que sou bem-humorada. Apesar de todas as situações que enfrento, eu enfrento tudo com bom humor. E... E vim para esse livro. E ele me deu a resposta, ele me confirmou, é isso mesmo. Leve tudo com bom humor. Viva bem hoje, não importa como esteja a sua vida. Viva de bom humor. Pessoas mal-humoradas... Mesmo ricas, mesmo milionárias, mesmo... Você pode dar o que for para elas. Pode fazer tudo o que elas quiserem. Elas vão continuar mal-humoradas, vão continuar pisando em você, te maltratando, te desfavorecendo, te desonrando. É isso, te desonrando. Então, não seja a pessoa que vai se desonrar. Vai se machucar. O mundo já te machuca demais, então, por favor, se trate bem. Sabe? Se ame, se cuide. E tem esses momentos... Com as pessoas que dividem os mesmos valores como você. De sim, de rir. Até dos problemas. Das coisas que você conseguiu superar. Olhe para trás. Quantas coisas você conseguiu superar. Quantos problemas você enfrentou que sequer as pessoas sabem. Sabem quanta coisa você estava enfrentando. E naquele dia você colocou um salto alto e estava lá toda sorridente. As pessoas não sabem. Não sabem as batalhas que você estava enfrentando. Esse é o caminho. Alegre-se. Deus tem falado para mim. Alegre-se, Melissa. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga. Alegre-se. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. E ele nos capacitou... Para sermos felizes. E para ajudar as outras pessoas a serem felizes. Através do nosso trabalho. Dos nossos dons. Hoje eu fiz um vídeo para vocês falando sobre a cordinha. Que a gente desce do céu com uma cordinha. E a gente não deve cortar essa corda. Essa corda é o nosso dom. É o nosso instrumento de trabalho. É a nossa conexão com Deus. Que ele me falou hoje. Hoje é universal. Todos nós temos dons em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande conexão. É o nosso potencial. São os nossos dons. Então valorize isso. Mas você pode escolher usar essa corda para o bem e para o mal. Usar os seus dons para o bem e para o mal. Eu digo corda porque é aquilo que nos conecta ao céu. É aquilo que a gente traz conosco. Não corte isso. Olha você vê aqui que o bispo ele já tinha alcançado grandes coisas. Ele já estava para se aposentar já. Ou já estava aposentado. Ele e o outro rapaz que estudava teologia. Era só ele descansar e pronto. E curtir tudo aquilo. Mas não. Ele foi em busca daquilo que ele veio fazer na terra. Da missão dele. Então procurar pessoas que precisavam do dom dele. De levar esse amor para os mais sofridos. Para a própria pessoa que o atacou. Que o assaltou. Como eu fiz outro vídeo. Teve dois rapazes. Tiveram dois rapazes que o assaltaram. E ele é bom nisso. Ele é bom em amar as pessoas. E quando você começa a usar os seus dons. Se conecta com essa corda. Com essa ligação com o céu. Você se torna bom em amar as pessoas. E o amor não é por aquele que merece. É por aquele que precisa. Naquela manhã. Ele estava lendo em voz alta. Alguns trechos de um jornal. E outros ouviam. De repente parou. E sua fisionomia ganhou um ar grave e triste. As pessoas olharam para ele. E correram para a mesa. Onde se encontrava. Morto a tiros. Enquanto furtava carvão. De dentro de um vagão. A família estava passando frio. E ele desempregado há seis meses. Seis filhos e a esposa vivendo em três cômodos. Mais pra frente ele pergunta. Por que será que esse homem não procurou ajuda das instituições de caridade. Ou das autoridades civis. Com certeza não é possível. Por pior que seja. Essa cidade cheia de cristãos. Que ele não fosse socorrido. Em sua necessidade. De alimento e combustível. Para se aquecer do frio. Concordo com você. É possível que tenha pedido ajuda tantas vezes. Que no momento de desespero. Resolveu agir por conta própria. Daí eles perguntam. Por que ele não foi para o interior. Daí fala. Será que ele teria dinheiro para fazer essa mudança para o interior. Não é tão fácil se mudasse ele. Toda a família dele. E outra. Será que eles dariam emprego para um homem casado com filhos? Eles preferem pessoas solteiras. Agora estão lá sozinhas. A esposa e as crianças. Que coisa terrível. Onde você disse que fica esse lugar? Pois é. Fica a três quadras daqui. Dentro do distrito Penrose. Acho que o próprio Penrose é dono de metade das casas que ali se encontram. Estão entre as piores construções neste lado da cidade. E Penrose é membro de igreja. É verdade. Ele pertence à igreja da Nazareth. Diga ao Dr. Bruce e ao bispo que preciso falar com eles. Meu nome é Penrose. Clarence Penrose. O Dr. Bruce me conhece. Entre Penrose. Justamente no momento que estavam falando dele. Ele chega. Vai ficar muito longo. Vou ficar até aqui. Aqui é o seguinte. Muitas coisas ruins aconteceram. Ele foi assaltado. Ele deu emprego para os dois rapazes. Foi excelente. Mas o rapaz ele quase voltou para ver vida de novo. Ele lutou com o rapaz. Foi machucado. Enfim. E daí no meio de toda essa turbulência. Dos esforços que ele tem feito. No trabalho dele. Ele tem esse café da manhã. Esse encontro com os amigos. Com as pessoas da igreja. Da comunidade dele. Que estão imbuídas na mesma causa dele. Para rir. Para ter um momento de escape ali. Mas o senhor fala conosco muito através da alegria. Eu acredito que o Espírito Santo é a própria alegria. Alegria que faz bem. Porque existe a alegria do mal também. Mas não vou falar sobre isso hoje. E tem essa notícia horrível. E aí ele fica triste. Ele descobre que o dono das casas onde mora esse rapaz com a família dele. É muito rico. É o cara mais rico ali da região. É dono da metade da cidade talvez. Ele não fica bravo com o rapaz que foi morto a tiros. Nem com a família. Sabe? Que cometeu um crime. Sabe? Um roubo. Um furto, né? Por que ele não fica bravo? Porque ele sabe ali que foi um estado de necessidade. Que até o direito reconhece. O que Deus me falou ontem é o seguinte. Não se preocupe em condenar ninguém e nem se condenar. Isso eu digo pra você também. Deus me falou. Quem vai condenar é Deus. Porque ele sabe de todos os pormenores. De todas as coisas. A gente condena aquilo que os nossos olhos estão vendo. E aquilo que a gente não vê. Eu fiz um vídeo aí pra vocês. Dos descobertas. E aquilo que a gente não pode ver. Que tá escondido. Deus, ele vê tudo. E ele pesa. Ele sabe. Ele vai pesar o quê? A sua capacidade de decidir e não fazer. Qual era a... Seu poder de escolher naquele momento? Qual era o seu poder de escolher naquele momento? Então, ele vai julgar e ele vai pesar isso. Então, é isso. Porque quando a gente julga, a gente tem uma grande chance de ser injusto. E isso vai pesar contra nós. Isso vai pesar e pode repelir o céu pra nós, sabe? Repelir, fazer uma camada ali que a gente não consegue entrar. Por muito julgamento, por muita falta de perdão e outras coisas. Porque a gente tem a visão... A gente tem a visão parcial e sempre filtrada. Filtrada não. Contaminada pelos nossos gostos. Quer ver? Quando a gente peca, quando a gente faz algo errado, a gente fica torcendo pra todo mundo nos perdoar. Pra as pessoas não perceberem o nosso erro. Né? Principalmente pra Deus nos perdoar. A gente ora. Deus, por favor, me perdoe. E é uma coisa que Deus tem me falado nos últimos anos. Olha como você, Melissa, é hipócrita. Você não ora assim... Você não ora assim... Ai, Deus me perdoe. Não sei o que. Né? Não quer que ninguém repare seus erros. E assim somos nós. Mas, quando é o outro, você ora... Deus, pés na sua mão. Eu quero justiça. Não sei o que. Olha o que a pessoa fez, sabe? E você é capaz de... Sabe? De pegar um negócio pequenininho e fazer bem grande pra Deus. Aumentar pra Deus como se a gente pudesse advogar contra a pessoa. Pra que Deus entendesse que a pessoa errou muito mesmo pra que ele pese a mão, sabe? Ou, pelo amor de Deus, se você vê o inimigo seu, alguém que talvez já foi seu amigo, não é mais. Ou, alguém que realmente nunca gostou de você, nunca foi seu amigo, nunca vai ser. Mas, você vê a pessoa sofrendo e vai lá e fala bem feito, fica feliz. E isso não é cristão, sabe? Se a pessoa é de outra religião, se a pessoa, sabe, não tem os conhecimentos de Cristo, tudo bem. Mas, se a gente tem... Se a gente faz isso, a gente tem que orar e pedir perdão. Porque isso repele o céu, como eu disse. E isso, ó... Vai ventar, você vai pra bem longe do céu, quer dizer... Pro inferno, né? Tem gente que diz, não existe pecadinho e pecadão. Eu não acredito nisso, sabe? Nesse caso, esse moço, ele estava ali para furtar coisas de necessidades extremas ali, frio e fome. Ele me aparenta muito mendigo do início, que vem fazer essa proposta de... Ei, eu e minha esposa estávamos passando dificuldades, nós passamos por vocês. Vocês fingiam que não olhavam, vocês estavam ocupados demais para nos ajudar. E a esposa dele morre, depois ele morre. É muito parecido com esse caso. E agora, o bispo, ele fica muito bravo com o dono dessas casas. É, porque também ele é membro da igreja. E ele diz... Mais pra frente, ele vai aparecer e vai dizer... Vai dizer, não, ele já diz ali na conversa do bispo com seus colegas naquele café da manhã, cheio de bom humor, que... Ah, eu conheço esse homem, ele é dono da metade das casas da cidade, ele é muito rico, ele é da igreja, ele ajuda a igreja, ele faz obras sociais. Ele está lá no propósito, sabe? De o que faria Jesus. Mas o que acontece que está acontecendo isso? Quer dizer, é o mesmo questionamento que eu venho. O que está acontecendo? Nós não entendemos a mensagem de Jesus, porque o mundo não mudou. Quer dizer, muita segregação social, muita pobreza, muita fome, muito frio. Muito materialismo, muito consumismo. Muita gente com muito dinheiro, pouca gente com muito dinheiro. E muita gente, a péssima distribuição de renda, fala que todo trabalho é digno, mas onde está a dignidade na prática? Ai, trouxe. Vocês me desculpem que eu paro toda hora pra respirar e também por causa do... Um dia eu vou ter um iPhone, alguma coisa assim maravilhosa que eu vou poder ficar horas falando com vocês. É o meu sonho, mas não é o que eu tenho agora. Mas tá bom. Use os seus dons, a sua capacidade pra gerar luz no mundo. O que eu falei ontem com Deus foi o seguinte. Deus, eu não quero e não acredito em nada que é prático, nem mesmo a fé que não é prática. Não acredito mais em desenvolvendo esse pensamento e quero escrever sobre isso. Não acredito em dignidade teórica. Não acredito, muito menos ontem eu falei, em fé teórica. Não acredito num senhor se o senhor é teórico. Não. O senhor tem que estar no meu dia a dia e das pessoas. A minha fé tem que ser prática, porque eu preciso comer. A minha filha precisa comer. Você precisa comer. Sabe, você precisa sentir esse bom humor de um café da manhã, de uma filha de tarde. Você precisa ter pessoas que vão rir junto com você. Sabe, não é só chorar. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que ele diz. Até o diabo chora com você. Mas, aqueles que fingem ser seus amigos na hora das tuas vitórias, eles vão ser repelidos. Como eu disse que muitas pessoas são repelidas do céu. Se repelem porque não aguentam a tua felicidade, entende? Aguentam o teu sofrimento, mas não a tua felicidade. E outra coisa pra terminar. Primeiro, Deus faz diferença, sim, de pecadinho e pecadão. E não só isso. As condições em que esse pecado aconteceu. Qual é a sua capacidade pra discernir aquilo? Sabe? Entende? Pra discernir qual a sua capacidade, sua liberdade ali. E outra coisa. As coisas que ele te der, ele vai te cobrar. A força que ele te der, ele vai te cobrar. Por exemplo, eu tenho força. Qual é a minha força da mão? E qual que é a minha... Quanto eu tô me esforçando com isso? Sabe? Com aquilo que ele me deu. Com dinheiro. Então, assim. Não chore. A gente chora. A gente se entristece. Poxa, eu queria tanto fazer isso, aquilo, aquilo. Não tenho condições. Eu sou assim. Você deve ser assim. Não chore. Não se entristeça. Para aquilo que você não faz. Porque Deus não te deu capacidade pra fazer. Comece a se arrepender das coisas que você não tem feito. E Deus te deu capacidade. Deus te deu dinheiro. Deus te deu cargo. Deus te deu um lugar. Te deu voz. Pra fazer. E você não tá fazendo. Então, isso sim. Se cobre. Sabe? Você pode fazer. Você pode. Sabe? Ir lá e ajudar alguém. E você não tá fazendo. Ele tá fazendo assim, ó. Sabe? Aquela mão mirrada. Isso. E a questão, a questão, o que vai ser o próximo vídeo desse, o dono das casas, é o seguinte. É justamente isso. Ah, eu tô lá do meio. Tô, sou batizado. Tô ajudando na obra social. Mas ele tá fazendo assim, ó. Ele tá fazendo assim, ó. Então, Deus sabe o que ele tá fazendo só pra aparecer. Deus não gosta disso. Sabe? Ele tá vendo outras pessoas que talvez tá dando uns centavos, dez reais lá na igreja. Tá dando um casaquinho. Mas, putz, aquilo lá é metade do que a pessoa tem. Tudo que a pessoa tem, a pessoa não podia nem dar. Sabe? Nem sabe como vai pagar as contas. E mesmo assim tá ajudando. É isso que Deus vai olhar. Entre o equilíbrio entre a sua capacidade, aquilo que ele te deu, aquilo que você tá dando pro mundo. O que você tá ajudando. Tá bom? Eu quero falar mais. Eu quero falar mais com vocês sobre essas coisas, mas eu tenho que desligar. Eu amo vocês aqui, ó. Se inscrevam no canal. Curta o vídeo. Vem com a gente. Faça o seu melhor. Se estique por aí. Pelo bem. Enquanto é tempo. Lembre da parábola do rico insensato. O rico insensato, ele era batizado, ele cumpria com as leis lá. Então, não é suficiente, sabe? Só cumprir as leis, ó, você vai pro inferno. Então, não é. Você tem que fazer o máximo. Você tem que se sacrificar pela obra. Você tem que se esforçar. Você tem que ter alegria pro bem, sabe? Porque, como eu disse, existe uma alegria destrutiva. Existe uma alegria de consumo. Existe uma alegria de apenas ostentar. Existe uma alegria que não é boa, sabe? Que você começa a comercializar seus sorrisos, suas decisões e colocar pessoas próximas de você que são só interesseiras. E você vai pagando, pagando mais aos ricos e devendo aos pobres. E o mundo vai ficando cada vez mais pobre, mais pobre, mais pobre. É isso que nós tivemos a neocolonização, por exemplo. Porque você vê, a gente vê os reis espalhando comitivas ao redor do mundo, procurando como explorar áreas, algumas áreas, levando mais e mais pobreza. Tinha trabalho, tinha o trabalho. Ele não traz dignidade. Se fosse assim, o Brasil, olha que povo trabalhador de pobre, sofrido, pra caramba e triste. Cheio de prostituição, cheio de exploração de pedofilia, de turismo sexual infantil. Não é o trabalho. Não é o trabalho. É o amor. É o trabalho feito com amor que tem dignidade na prática. Tem qualidade de vida na prática. Trabalho por trabalho, África. Olha lá que o povo trabalha tão. Pobreza, destruição. É isso, gente. Desculpa falar essas coisas. Tchau vocês. Até mais.